Nós vivemos a temer o futuro, mas é o passado que nos atropela e mata, um Mário Quintana. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho e ímpar, Carlos Drummond de Andrade. Acima de nós, em redor de nós as palavras voam e às vezes pousam por Cecília Meireles. Só quem sabe o que são lágrimas, só esse sabe o que é amor, o Antero de Quental. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica, Vinícius de Moraes. Eu te amo porque te amo, ou não precisas ser amante, e nem sempre sabes sê-lo, ou eu te amo porque te amo, ou amor é estado de graça, e com amor não se paga. Carlos Drummond de Andrade. Eu agora, ski desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci, o Mário Quintana. O único meio de criar homens livres é educá-los, outro modo ainda não se inventou e, com certeza, nunca se inventará, o Olavo Bilac. As vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido, Fernando Pessoa. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos crescer esse canal para que possamos trazer mais vídeos e melhores, vamos fazer isso juntos. Deixe comentários sobre as frases, deixe sua opinião e compartilhe o vídeo, isso é fundamental para ajudar o canal, e levar a você muito mais conteúdo de qualidade. Agradecemos a sua companhia por aqui, agora vamos ao vídeo novamente. A arte do governo resume-se na arte de ser honesto, e dirija-se a cumprir seu dever, e a humanidade lhe dará crédito onde fracassar, o Homero. Não chores mais o erro cometido, na fonte, a lodo, a rosa tem espinho, o sol no eclipse é só obscurecido, na flor também o inseto faz seu ninho. Erram todos, eu mesmo errei já tanto, que te sobram razões de compensar. Com essas faltas minhas tudo quanto, não terás tu somente a resgatar, William Shakespeare. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar. Em mar de contentamentos, o Luís de Camões. A vontade, se não quer, não cede, é como a chama ardente, que se eleva com mais força quanto mais se tenta abafá-la, o Dante Alighieri. O futuro tem muitos nomes, para os fracos é o inalcançável, para os temerosos, o desconhecido. Para os valentes é a oportunidade, o Vitor Hugo. Exploda, inveja voraz, o meu nome já é bem conhecido, e será ainda mais, se meus pés viajarem pela estrada que eles iniciaram, ou mais você está muito apressada, e se eu viver, você ficará mais do que arrependida, o Ovidio. Acreditar é uma coisa, viver conforme o que se acredita é outra. Muitos falam como o mar, mas vivem como os pantanos. Muitos levantam a cabeça acima dos montes, mas sua alma jaz nas trevas das cavernas, e Gibran Khalil Gibran. Seus olhos, que eu sei pintar, o que os meus olhos cegou, não tinham luz de brilhar, era a chama de queimar, e o fogo que atiou, vivais eterno divino, como o facho do destino, o Almeida Garri. Tira-me o pão se quiseres, tira-me o ar, mas não me tires o teu riso, Pablo Neruda. Tira-me o pão se quiseres, se você for de dinheiro, se você for de dinheiro. Tira-me o pão se quiseres, tira-me o pão se quiseres, tira-me o pão se quiseres. Obrigado.